Oi gente, olha aqui o macinho. Nossa, macinho, que grito alto. Tem umas meninas aí perguntando, Marilinha, cadê o macinho? Não aparece mais no vídeo. Olha aí, macinho, fala oi. Então, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, como que eu dou o milho pra minhas galinhas, né? Tem gente que tem dificuldade pra dibuiar o milho. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra dibuiar o milho aqui, pra estar dando pras minhas galinhas. Né, macinho? Nossa, tá bom então. Vamos lá então, mostrar pro pessoal. Canta, macinho. Canta, canta. Ai, que lindo. É cenocinho, gente. Ele é cenocinho. É cenocinho, né amor? Tá cuidando dos pintinhos ali, gente. Os pintinhos que a galinha abandonou. Olha lá, eles tão piando porque eu tirei o macinho de lá. Ih, agora eles já tão grandinhos, né? Já pode tirar o macinho de perto deles. Né? Só pra dormir. Tá bom então. Vamos lá ver então, como, né? Eu dibuio o milho pra ficar dando pra minha galinha. De jeito bem facinho, tá gente? Não machuca a mão, né? Bem prático mesmo. Então, vamos mostrar pra vocês como. Bora lá. Olha, aqui tem um pouquinho. Aí eu só faço assim. Tchau, 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 tchau. Obrigado. Então, é isso. Viu o facinho, gente? Muito fácil, né? Aqui tá os pequenininhos. E já vai sair da caixa também, tá na hora, passou da hora, né? Aqui tem aqueles frangos maiores ali, ó. Essa patinha tá chocando, alguns ovos. Tem outra patinha chocando, vou mostrar pra vocês. Tá lá, naquela casinha. Bora lá. E tem uma pontinha aqui. Tem uma bonita ali, chocando. Tem uma bonita. Tem outra menina. Vamos lá. Aquela ali, ó. Minha calanchoe. Folha da fortuna, gente. Olha o quanto de tempo que durou a flor dela. Eu fiz um vídeo mostrando pra vocês aí. Muito lindo que tava. Agora tá feia, né? Mas... Acho lindo também esse meu epístolo. Olha! Que flor mais linda que nós. Vou mostrar uma rosa pra vocês verem. Olha! Olha! Esta... Osila. Uh! Alta, né? Ali está a flor da minha... Babosa. Olha que linda essa flor da babosa. Vamos lá ver a outra pata que tá chocando. Três patas chocando aqui em casa. Engraçado que o pato fica aqui chocando junto. Esse é o macho. Muito engraçado, Aninha, né, gente? Ela tira as penas pra proteger os ovos. Oi! Bonita! Essa daqui, gente, ela é uma patinha que eu fiz no vídeo que ela teve uma doença do botulismo. Faz muito tempo já, né? E... Ela assarou, graças a Deus. Já chocou várias vezes. Daí, ó. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Diga as ideias pra tudo. Um pouquinho. Hoje mostrando um pouquinho aqui. Meus bichinhos aqui no foguco e tal. Né? Bom, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Marcinha. Dá tchau, pessoal. Dá? Ai, que lindo. Eu não poderia deixar de mostrar pra vocês a minha roseira rosa. Olha, gente. Eu colhei ontem três peças pra me colocar lá na minha mesa. Tá tão linda ainda. Tá bonita a manche. Eu tenho que rodar ela pra ela dar mais rosa. Olha aqui. Esse. Ai, que judiação. Ai, olha que lindo, gente. Perfeita, né? Que legal. Pode ser a minha vida na boa. Muito bom isso né? Natureza. Muito bom a natureza em casa. Etobe, onde você vai? A Vilma! Cadê minha Vilma? A Vilma! A Vilma! Vinca rosa. Vinca branca. Do miolo verde. Vou até falar para vocês sobre a Vinca por esses dias. Eu amo a Vinca. Branca do meu vermelho. Aqui, gente, estão minhas mudas. Tem muda de primavera, muda de sica, né? Ali está nascendo também o pé de mamão que eu vou replantar ele. Não sei o que eu vou fazer porque ele nasceu no meio da primavera. Que é um projeto que eu estou fazendo. Vou colocar em vasos, né? Esse aqui para mim está vendendo para as amigas aí. A hora que estiver bonitinho, né? Plantei esses dias, está feinho. A hora que estiver bonitinho, a gente vai estar fazendo uns lindos vasos para estar comercializando, se Deus quiser. E aí 0 Obrigado.